Olha só, mais uma vez, eu aqui na Reflex, com ele, Renato, que em 2019, final do ano, abriu essa loja aqui para a nossa região e está colaborando muito com a população, porque a galera hoje está aqui, está aprendendo como fazer esse negócio funcionar. É isso aí, Cris. Hoje nós estamos com o primeiro treinamento com uma equipe aí, já para sair na região aí como distribuidores e levando oportunidades de saúde e bem-estar para as pessoas e também uma oportunidade de trabalho para eles. Isso é muito bom, né, Renato? Quando a gente fala de oportunidade, hoje tem outras empresas que fazem esse tipo de trabalho de dar oportunidade. Mas dar oportunidade é dar oportunidade e cuidar dessas pessoas, capacitá-las. E isso na Reflex acontece aqui com o primor, né? Pude observar hoje aqui. É isso aí, nós temos a faculdade do sucesso com grandes líderes, exatamente, dando os melhores treinamentos para que eles saiam capacitados cada vez mais, levando para um lado profissional mesmo. E isso tudo aqui na nossa região. A gente está gravando em Praia Grande, que eu acho que é um ponto bem específico da nossa região, porque tem todo o entorno aí do nosso litoral, né, litoral norte, litoral sul. Só que hoje nós temos aqui uma presença ilustre, né, o presidente da Reflex. Ele está nos visitando, é isso mesmo? É isso aí, hoje é uma honra para nós receber o presidente Francisco Viana, e ele que com certeza vai estar passando para vocês aí um pouco das nossas tecnologias e dos nossos produtos. Essa é a parte boa. Eu tirei hoje o Renato Chapeta, deixei ele de folga, não quero dar trabalho para ele, e vou conversar com o Francisco para saber desses produtos que a Reflex traz para a nossa região. Pode ser? É isso aí, atendendo toda a bachada. Então viajar eu volto com ele. Francisco Viana, primeiramente é um prazer tê-lo no nosso programa. Eu já fiz algumas matérias aqui, vocês já apareceram. Hoje é uma honra tê-lo aqui conosco, porque como eu falei com o Renato, trazer capacitação para as pessoas que estão engajadas em levar um produto de bem-estar, isso é muito importante. Porém, também é muito importante saber que produtos são esses. E hoje é você que vai falar um pouquinho, não é mesmo? Que bom, que bom. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, a gente está expondo um pouquinho o que é a nossa empresa, o que é o nosso objetivo. E capacitação realmente tem sido um grande diferencial nosso, a formação de pessoas. E assim, a Reflex, a missão dela é trazer tecnologias que venham a melhorar a qualidade de vida das pessoas, como um todo, seja através do treinamento ou através dos seus produtos, que hoje é um grande diferencial de mercado. E um dos produtos que vocês têm, que eu particularmente gosto muito, é aquela massagem toda, que a gente recebe aquele colchão fantástico, que é bom demais, hein? Bom demais, bom demais. O nosso aparelho terapêutico, os nossos colchões funcionais, hoje nós somos número um do Brasil em design, em tecnologia, em funcionabilidade. Produtos que não dão manutenção. Quem usa não volta mais atrás, não fica mais sem. Então hoje a Reflex domina tecnologia na área de colchões funcionais. Olha que maravilha, né? Só que tem um produtinho aqui, eu vou até aqui pegar, deixa eu levantar aqui, ó. Esse aqui, quero que você comente sobre ele e fale, porque é um produto que, pra mim, eu achei fantástico, quando eu fui perguntar um pouco sobre ele. Hoje, 75%, se eu não me engano, do nosso corpo é substituído de água, né? E esse produto é um produto que vem pra agregar a esse fator da água no nosso corpo. A Reflex, depois de trabalhar muito forte na área do sono, né, no bloqueio das radiações eletromagnéticas, que hoje a gente é tão contaminado, através do celular, de todas as radiações como um todo, nós não poderíamos deixar de fora cuidar da água corporal das pessoas. Então, é cuidar do sono, do bem-estar e da água corporal. E nós estamos preparando aí pra lançar, agora pra fevereiro, o Ionic Balls, que é um produto que vai fazer uma grande diferença. Ele vem com uma composição de minerais, que ele melhora o pH da água, melhora o hidrogênio da água, deixa uma água muito mais leve, onde o organismo absorve melhor, e todo o organismo passa a funcionar melhor. Então, o produto que a gente tá apostando muito, vai fazer muito sucesso, ele é confeccionado em aço cirúrgico, né, que não tem nenhum problema pra o uso, é... Com o cuidado com a água. Então, assim, é algo que vai... a gente tá apostando demais. É simples de usar, você pode usar no seu squeeze, na sua garrafinha, na garrafa de casa, no garrafão. É um produto multiuso, que você vai poder usar no seu dia a dia e trazer mais benefício pra sua saúde. Olha só, né, gente, hoje a gente leva realmente uma vida agitada, corrida, muitas vezes a gente não tem esse tempo pra cuidar da nossa saúde mesmo. E aí a Reflex vem com esses produtos pra nos ajudar a ter uma vida melhor, uma vida saudável. Essa é a nossa principal preocupação, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, através de produtos que sejam de fácil uso, fácil manuseio, que consigam usar com facilidade, que não atrapalhe o dia a dia e que traga benefícios. Não tem contraindicações, os nossos produtos não tem contraindicações, qualquer pessoa pode usar, desde um recém-nascido até um idoso. Então esse é o maior desafio, é trazer tecnologias que agregam valor, que trazem benefício, sem trazer problemas pra saúde das pessoas. Olha só que fantástico, né? Bom, eu não vou falar de todos os produtos, porque a gente tem alguns produtos, mesmo porque o Renato é um parceiro do Programa 4 Citações, de vez em quando ele tem que estar por aqui trazendo as novidades. E os consultores estão, né, na nossa região, levando esses produtos pra todos. Então você que tá assistindo, ficou curioso, sempre tem aqui no nosso GC o contato, entre em contato, faz pergunta, porque aqui o pessoal responde e tira dúvida, não é? Com certeza, com certeza. Estamos sempre à disposição. O Renato aqui é um grande parceiro aqui na região, tem todo o nosso aval aqui pra todo o trabalho que ele fizer. E me coloco aqui à disposição de toda a Baixada Santista aqui pra é grande. Agradecer aqui a oportunidade, parabenizar o seu programa, o trabalho de você, de informar, de levar. É uma informação saudável pras pessoas. Então, muita gratidão, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Francisco, de coração. Eu que agradeço. E ó, Renato, tá assinado aqui, viu? É parceiro. Então, o que você estiver fazendo por aí, o presidente tá assinando. Então, ó, você, cuidado. É meu amigo, eu tenho que dar uma cutucada, né? É isso aí. Mas tem o meu aval. Pessoa muito séria, pessoa que a gente respeita muito, viu? A gente também. É que a gente gosta de brincar, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui com o nosso amigo Renato. E aproveitar e mandar um beijo pro meu público. Vamos, vamos mandar um beijo naquela câmera. Todo mundo adora beijo. Vamos sim. É um beijão pra todos que estão assistindo. Parabéns. Essa menina aqui é sensacional, muito simpática. E sucesso total aqui na Baixada Santista. Beijo a todos. E eu sou tudo isso mesmo que ele falou, tá? Quem assiste sabe. Obrigada, Francisco, de coração. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nosso programa chegou ao final. Olha só, eu já tô com saudades. Sabe por que eu fico com saudades? Porque a gente fica uma semana sem se ver, tem que ficar esperando o sábado. Mas a notícia é boa que sábado que vem eu tô de volta trazendo outras coisas aqui da nossa região. E você que tá me assistindo, né? Tá localizado aqui na nossa região Campinas, região de Campinas. Entre em contato com o nosso departamento comercial, quer fazer parte desse time aqui? Quer aparecer aqui no programa 4 estações? Tá aqui o contato, ó. Liga, marca, agenda um café com a gente. Nem sempre eu vou em todos os cafés, mas com certeza você vai amar estar conosco e fazer a diferença, trazendo seu produto aqui pro programa. Eu agradeço o carinho de todos que ficaram conosco até agora, essa meia horinha aí, super especial. E desejo que seu sábado seja repleto de paz, de alegria e que seu domingo seja em dobro. Consequentemente, um final de semana fantástico pra você. Aquele beijo especial no seu coração e até sábado.